Olá, pessoal! Meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje eu venho com mais um vídeo de recebidos da nossa parceira aqui do site, o Saia de Saia. Pra quem me acompanha aqui já sabe, né, que o Saia de Saia é uma loja de tecidos. Aliás, né, não é só uma loja mais de tecido, porque agora eles vendem roupas prontas, sapatos, bolsas. Então, agora é uma boutique mesmo, assim, né? Então, vende de tudo lá. Então, mesmo se você costura, você pode comprar o tecido. Se você não costura, você já pode comprar a sua roupa pronta, sapato, cinto. Gente, tem de tudo. Vale super a pena vocês conhecerem a loja do Saia de Saia, tá? Inclusive, eu tô com uma peça aqui pronta, que eles me enviaram. E a gente vai fazer uma saia, a gente vai replicar a saia, tá? Lá a gente vai fazer uma réplica, né, da saia que eles enviaram. E eles vendem a saia pronta lá. Se você quiser comprar a saia pronta, se você não costura e quiser comprar a saia pronta, tem no site deles. Toda terça e quinta tem novidade, tanto na loja física como na loja online, tá? Eles têm três lojas físicas. Então, se você morar perto de alguma dessas lojas físicas, vale super a pena você dar um pulinho lá. Uma loja fica em Sorocaba, a outra fica em Americana e a outra fica em Monte Alto. Então, vale super a pena você conhecer a loja física deles, porque tem muita coisa linda, tá? Se você não é da região e não consegue ir em uma dessas lojas, não tem problema, meninas. Porque eles vendem pelo site, pelo WhatsApp. Então, assim, tem de tudo. Tudo que vocês imaginarem, vocês encontram lá. Aviamentos, aqueles aviamentos top, sabe? Gente, sério, eles só trabalham com tecidos, aviamentos, tudo exclusivos e de grandes marcas. Tem alguns aviamentos assinados por grandes marcas, tecidos assinados por grandes marcas. Então, vale super a pena, tá? E como eu disse, se você não costura e você tá me assistindo, não fica triste, porque você já compra a sua roupa prontinha, tá? Do jeito que você quer a sua roupa, você vai encontrar lá muita peça linda, exclusiva deles, tá bom? Bom, gente, então eu vou mostrar aqui pra vocês o que eles me enviaram. Eu vou mostrar no corpo pra vocês verem como que a saia fica, tá? Tem outras cores da saia. Então, eu vou mostrar a saia no corpo e a gente vai fazer, então, essa saia pra quem quer aprender. Porque quando as meninas lá postaram a foto vestindo a saia, né? Vocês me mandaram o print da Luciana com a saia e vocês me pediram muito pra me ensinar a fazer essa saia. Eu nunca ensinei a fazer esse tipo de saia, ela é cortada toda no caracol. Então, a gente vai fazer ela, tá? Ela não é uma saia. Ela não é difícil de fazer, mas é uma saia que requer um pouquinho mais de atenção pra fazer, tá certo? Mas ela não é difícil de fazer. Então, eles me enviaram, olha só, pra vocês terem noção. Eles me enviaram aqui o tecido, tá? Ela não é branca, ela é um off-white, tá? Então, eles me enviaram o tule. Olha só, o tule é o mesmo tule, tá? A gente vai trabalhar aqui, então, a gente vai fazer com este tule. Olha, eles me enviaram... Esse tule aqui, o da saia, ele é um pouquinho mais off-white. Esse daqui é um pouco mais branco. Eu diria até que ele é branco esse, tá vendo? Então, eles me enviaram o tule, me enviaram o forro já pra fazer, tá vendo? E já me enviaram o elástico também. Como eu disse, eles trabalham com aviamento. Olha esse elástico, super encorpado, tá? Maravilhoso esse elástico, lindo. Gente, e a saia, então, olha só. É muito linda essa saia. Ela veste super bem. Eu até falei pras meninas do Instagram, né? Quando chegou, eu mostrei lá. Eu não sou muito fã desse estilo de saia, porque eu tenho uma barriguinha saliente. Então, eu, na minha opinião, acho que quando eu visto esses tipos de saia, que tem bastante volume, eu fico um pouquinho gorda. Eu não me sinto tão bem. Mas aí, eu provei essa saia tamanho único. Eu provei essa saia deles. E, gente, o que que é essa modelagem dessa saia deles? Eu amei a saia. Ela fica perfeita. Ela não, sabe, tipo, não tem nada de barriga. Pelo contrário, eu fiquei mais alta e fiquei mais magra com a saia. Eu vou pôr no corpo pra vocês verem e vou gravar um video look com essa saia. Mostro pra vocês o resultado final da saia que a gente vai fazer. Eu acho que eu vou fazê-la um pouco mais curta, tá certo? Essa daqui ficou no meu tornozelo. Essa aqui eles vendem. Eu acho que eu vou fazer aquela um pouquinho mais curta, mas pouca coisa. Toda bem acabadinha, tá vendo? Ela é de elástico. Ela estica bastante, olha. Olha o tanto que ela... Gente, é sério. Isso daqui serve, acho que, pra um... Desde um P, acho que até um GG serve, tá? Ela é maravilhosa e, como eu disse, tem outras cores de tule, tá? E pra comprar, se você não quiser fazer na cor branca ou off-white, você pode comprar outra cor de tule. Imagina uma pink. Deve ser tudo. Gente, sério. Imagina uma dessa daqui pink. Eu adoro, né? Eu amo pink. Então, deve ficar linda. Tá preta, se você já é mais discreta. E o bacana dessa saia é que, na verdade, elas são três saias. Por isso que fica maravilhosa. Ela tem, olha, duas saias de tule e mais o fogo, tá? Então, por isso que ela fica com esse volume maravilhoso, entendeu? Só por isso que ela fica assim. Ela tem um caimento maravilhoso. Ela é linda essa saia, gente. É linda. E, olha, você olhando assim, você vai falar, nossa, Josi, mas é uma saia muito social. Eu não uso roupa social. Gente, para tudo. No video look que eu vou gravar com a saia, eu vou dar mais opções. E vocês vão ver que dá pra usar com tênis. E fica show, tá? Então, eu também sou mais esporte. E, com certeza, eu vou usar a minha, né? Essa daqui, eu vou... Eles me enviaram pra me mostrar pra vocês. Eu vou devolver pra eles essa saia. Mas aquela lá, eu vou fazer. E, com certeza, eu vou usar ela com tênis. Porque é muito mais o meu estilo. E já tô pensando até, gente, até em fazer a minha pra usar no final do ano. Porque, né? Super cara, não é? Eu tenho uma formatura também pra ir. Então, pode ser que eu use na formatura. Não sei ainda. Mas, enfim. Eu vou falando tudo pra vocês pelo Instagram. Então, se você não me segue no Instagram, já começa a me seguir. Porque lá eu posto tudo. Falo bastante do dia a dia. Promoções, tudo, tá? E agora, vamos ao que interessa, né? Vamos falar de preços. De promoções. O saia de saia começou na segunda-feira, no dia 22. Isso. No dia 22. Começou com a liquidação anual deles, tá? Então, gente. Os tecidos. Não tá barato. Tá mega barato. Corre no site. Corre pra loja pra aproveitar. Gente, tem tecido. Tem neoprene lá. Sem mentira. Eu entrei no site. Não é só os tecidos que estão em promoção. As roupas também estão em promoção. Aquelas saias pliçadas estão em promoção. E aquela saia é linda também. Entra no site, gente. Vai na loja pra vocês verem sobre o que eu estou falando, tá? Então, tá tudo em promoção. Não é tipo um, dois, três, quatro cortes. Não, gente. Tá o site todo em promoção. Tem muita coisa que tá valendo a pena. Já faz sua compra aí. Primavera, verão, outono, inverno. Já aproveita. Porque os tecidos do saia de saia são top. Eu, particularmente, adoro os tecidos, né? Até porque, né? Senão, não faria tanto tempo que eles são parceiros nossos, né? Quando você não gosta do negócio, o negócio não vai pra frente, né? Assim. E eles estão com a gente aí desde o começo. Então, gente, é sério. Tecidos... Todo mundo que compra vira cliente lá no Saia de Saia, né? Eu vou deixar todos os dados do Saia de Saia aqui embaixo no box de informação. Tá certo? Vou deixar o link da saia. Vou deixar o link do tecido pra quem quiser adquirir. Se você quiser comprar a saia, é pronta, né? Se você não costura e quiser comprar a saia, é pronta. E até mesmo se você costurar, né? Às vezes você costura, mas você costura pra fora. E pra você, você acaba o quê? Comprando, né? É assim mesmo, gente. É a vida de quem costura, é assim mesmo. Você costura pros outros, mas pra você, você compra. Agora eu vou deixar um pedacinho do vídeo passando com a saia no corpo pra vocês verem como ela fica, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, pode me deixar aqui embaixo nos comentários. Ou pode me enviar por e-mail. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de recebidos, né? E da novidade aí que a gente vai fazer essa saia que vocês tanto me pediram. Então é isso, pessoal. Fiquem agora com o vídeo e depois eu espero vocês no próximo vídeo pra gente começar a confeccionar, então, a saia com cascata, né? Que ela fica com caimento de cascata. Lembrando que eu vou ensinar modelagem, tá? Então vai dar pra vocês aprenderem bastante nos vídeos aí que eu vou lançar no canal dessa saia, tá? Então eu espero vocês no próximo vídeo.